A gente tá falando de vacina, vou aproveitar até o gancho pra ir pra Rio Preto, porque a Prefeitura recebeu mais aí de 6.700 doses da vacina AstraZeneca. Por que que eu tô falando a marca? Porque elas serão utilizadas na aplicação da segunda dose, pra quem tá agendado e também pros faltosos a partir de hoje, né? Onde estão sendo aplicadas as vacinas, Esquizato? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos assiste. Olha só, um dos pontos é aqui onde nós estamos, no shopping da região norte e também nas unidades básicas de saúde. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, viu? Aqui não tá sendo aplicada também só a AstraZeneca, não. As outras vacinas também estão sendo aplicadas aqui, Pfizer e também Coronavac. Lembrando que existe um intervalo, né, entre a primeira e a segunda dose de cada uma delas. Vamos deixar, então, bem explicadinho pra quem tá em casa, não perder tempo, né, não perder viagem, chegar aqui e não tá na época de tomar essa dose. A AstraZeneca tem que ter um intervalo, então, de 12 semanas, da primeira pra segunda dose. A Coronavac, 28 dias e a Pfizer, 8 semanas. Só lembrando que nesses locais, nas unidades básicas de saúde, aqui também no shopping Cidade Norte, também está sendo aplicada a dose adicional, viu, Casa Grande? E olha só, Rio Preto tá com faltosos, bastante, viu? Tem bastante gente que não tomou a segunda dose. Cerca de 27.700 pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina. Pra quem tá em casa, precisa tomar, então, essa segunda dose, entra no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br, vê certinho o local mais perto da sua casa e vai aí se imunizar, não é, Casa Grande? Pra gente atingir aí uma maior quantidade de pessoas com as duas doses da vacina. Exatamente isso. Inclusive, depois, pros idosos, profissionais da saúde, pessoal aí que tá no grupo prioritário, inclusive a dose de reforço, a terceira dose também. Obrigado, Carles Quisato, ao vivo de Rio Preto, no SBT Interior. Obrigado.